Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Como já perceberam, esta semana eu estou com a minha expressão mais séria, porque eu acredito que até à data de hoje este será o vídeo mais importante que eu alguma vez publiquei aqui no meu canal do YouTube. Um vídeo que merece uma profunda reflexão e sobretudo ação. Então eu hoje quero vos falar sobre o coronavírus, sobre esta pandemia mundial que está neste momento a manifestar-se e sobre o que é que isso representa no sentido prático na nossa vida. Vocês sabem que todos os meus conteúdos, desde que iniciei o canal e sobretudo desde que publiquei o Livro Sem Limites, têm estado relacionados com a Lei da Atração. E um princípio muito básico é que nós colhemos aquilo que semeamos ao longo da vida. Eu acredito que o que está a acontecer hoje, e obviamente que eu não sou cientista, não sou médico, para estar a dar aqui afirmações sobre como é que tudo isto se originou, portanto, como é que este vírus se começou a espalhar. Obviamente que vocês terão as vossas fontes de informação na imprensa, nos estudos médicos e etc., que estão a ser publicados neste momento. Mas eu acredito que isto é uma resposta. É uma resposta do próprio universo, da própria vida, do planeta, da natureza. Uma resposta que é, basicamente, o colher de algo que nós temos vindo a semear nas últimas décadas. Nós, enquanto seres humanos. É curioso que nós desrespeitamos totalmente a questão da natureza e do planeta. Nós temos a questão do aquecimento global, do excesso de poluição. E uma coisa também incrível é que, nos últimos anos, o ser humano tem evoluído muito, por exemplo, na parte da tecnologia, mas tem regredido profundamente naquilo que nos torna humanos. Na humildade, na bondade, no amor, na sinceridade, no cuidado para com o próximo, para com a família, para com nós mesmos. Nós vivemos tempos, ou vivíamos até há muito pouco tempo atrás, vivíamos uma era em que as pessoas apenas queriam exteriorizar sinais de riqueza, por exemplo. Em que queriam acumular coisas e, basicamente, quanto mais acumulavam, mais se distanciavam daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Que é realmente a interação com as outras pessoas, as experiências do dia-a-dia. E eu penso que isso é uma coisa clara. E acredito também que nós chegamos a um ponto de saturação. E este coronavírus acabou por ser a resposta do universo para que nós possamos aprender uma grande lição e para que possamos voltar às origens. Mais uma vez, eu não quero ser alarmista com este vídeo, de forma alguma. Mas como eu sei que muitos de vocês confiam nas minhas orientações, na vossa evolução emocional, espiritual e intelectual, eu penso que é da minha responsabilidade, enquanto profissional de desenvolvimento pessoal e de autoajuda, realmente eu partilhar com vocês este conteúdo. É curioso que, nesta altura, em que parece que a natureza se está a revoltar, e que estão a acontecer mudanças drásticas em todo o globo, independentemente do país, e obviamente que respeitando a questão do vírus propriamente dito, eu recomendo que vocês observem aquilo que são as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos próprios governos locais, para realmente nós evitarmos a propagação. Mas sobre isso eu já falei, inclusive, no Instagram, e acho que não é o tema relevante para isto. Eu acho que nós temos que ver isto sobre uma perspectiva de expansão de consciência. Porque tudo aquilo que nós conhecemos até hoje vai mudar. A economia vai mudar, a forma como nós vivemos o nosso dia vai mudar, a forma como nós trabalhamos e como nós exercemos as nossas tarefas vai mudar também. E penso que se nós aprendermos as lições, ou a grande lição que a vida nos está a dar à força, ou nos está a fazer aprender à força, nós podemos sair daqui muito mais fortificados, e de facto viver a vida de uma forma totalmente diferente do que temos feito até hoje, ou pelo menos nos últimos anos. eu acredito que, muito honestamente, nesta fase em que muitas pessoas estão em pânico, muitas pessoas estão assustadas, muitas pessoas têm incerteza em relação ao dia de amanhã, há coisas incríveis que estão a acontecer no meio disto tudo. Nós vimos, por exemplo, a China, como um dos maiores elementos poluidores do planeta, através da quarentena e da contenção das pessoas dentro das suas casas, houve uma redução drástica nos níveis de poluição, nós vimos que, de repente, pessoas que estavam totalmente atarefadas durante o seu dia-a-dia, que não tinham tempo para estar com família, com amigos, hoje querem estar, e possivelmente não vão poder estar nos próximos tempos. Então, os valores que, neste momento, estão a voltar outra vez ao de cima, são valores importantíssimos. E faz-nos, de facto, repensar toda a nossa vida. Todos os nossos objetivos, tudo aquilo que nós queremos alcançar. Eu sempre fui defensor que, quando nós temos um desejo, quando nós queremos atingir alguma coisa na nossa vida, o ponto de origem, ou seja, aquilo que motiva esse desejo, tem que ser algo puro, algo que esteja em sintonia com a nossa essência. E acho que, neste momento, está a acontecer precisamente isso. As pessoas estão a repensar todos os seus objetivos de vida. O que é que é, de facto, importante para elas? É uma imagem, uma fachada, que elas querem demonstrar aos outros, ou, de facto, aquilo que as torna felizes. O que faz com que elas vivam a vida na sua máxima plenitude. E penso que o universo tem formas, muitas vezes estranhas, de trazer a manifestação de alguma coisa. Eu penso que todos nós, enquanto sociedade, enquanto espécie, precisávamos aprender esta lição. Uma lição de bondade, de humildade, de honestidade, de entre-ajuda mútua. Todos nós em prol de um bem comum. De nós cuidarmos dos nossos filhos. De nós cuidarmos dos nossos pais. De nós cuidarmos dos nossos companheiros ou companheiras. De nós salutarmos e, de alguma forma, enriquecermos as nossas amizades. De nós podermos interagir uns com os outros de uma forma mais intensa, mais pura. E eu penso que tudo isto está, inevitavelmente, a acontecer. Infelizmente, nem todas as pessoas estão a aprender esta lição. Nem todas as pessoas estão dispostas a fazer este processo de expansão de consciência. Porque, no fundo, isto nada mais é do que um marco histórico na nossa vida, na nossa existência, que vai fomentar uma expansão de consciência. Existem aqueles que vão aproveitar este momento para repensar todas as suas metas, todos os seus objetivos. Existem também aqueles que vão aproveitar tudo isto para viver a vida com maior intensidade no dia-a-dia. Para não estarem constantemente a reclamar da vida. Para serem mais gratos. Serem mais presentes. Viverem mais o momento do agora. O momento do hoje. Que é, basicamente, tudo o que existe. E eu penso que isso, realmente, vai fazer aqui uma transição, uma transmutação de todo o amor que nós temos reprimido dentro de nós e que não é manifestado. Porque eu acredito que, neste momento, para nós podermos superar esta crise mundial, só existe aqui uma solução. Que é amor. Todos nós precisamos de superiorizar esse amor. Não apenas com a nossa família. Não apenas com os nossos vizinhos. Mas com toda a humanidade. Nós vemos hoje casos de pessoas que estão a utilizar os seus recursos para poderem beneficiar outras pessoas estranhas que não conhecem de lado nenhum. E isso é uma coisa, realmente, que devemos celebrar. E eu penso que nós devemos, todos nós, devemos expandir também esse tipo de postura. De nós, por exemplo, fortificarmos e darmos apoio aos profissionais de saúde que estão na frente da batalha, hoje em dia. Todos aqueles que não deixam que faltem nos bens de primeira necessidade, nos supermercados, nos processos de distribuição alimentar, de bens de primeira necessidade. Todos esses são guerreiros. e nós devemos realmente respeitá-los e começar a ver o outro ser humano com o mesmo peso que nós damos a nós mesmos. Ou seja, se nós nos respeitarmos e vivemos até hoje numa era de egoísmo puro, em que só pensávamos em nós mesmos, no nosso umbigo, e de facto é triste. É triste que o universo tenha que nos ter enviado esta pandemia para que nós possamos aprender, infelizmente à força, que nós não estávamos a caminhar na direção certa. Nós estávamos a pôr em risco a saúde do nosso planeta, nós estávamos a desrespeitar a natureza, nós estávamos a desrespeitar os outros e estávamos, acima de tudo, a desrespeitar a nós mesmos, os nossos interesses. Então eu acho que nesta fase em que as prioridades vão mudar, nós precisamos realmente de entrar num período de profunda reflexão, de autoconhecimento, de repensarmos os valores da vida, de repensarmos os valores da vida em sociedade, de repensarmos os valores dos laços familiares, dos laços da amizade e de tudo aquilo que queremos para o nosso amanhã. Nós estamos aqui a ter uma oportunidade fantástica de criarmos um mundo melhor. E penso que todos aqueles que abraçarem esta lição, este desafio, poderão sair não só muito mais fortificados, mas poderão ser muito mais felizes, acima de tudo. E penso que cabe a cada um de nós como vamos fazer este processo. Então numa etapa onde nós estamos a ser convidados, nomeadamente aqui em Portugal, a estar em quarentena, a estar em casa, para evitar a propagação do vírus, eu penso que podemos utilizar de uma forma extremamente útil e produtiva o tempo que vamos ter que estar em casa. Que vamos estar confinados, entre aspas, a quatro paredes e a ter um convívio mínimo com as outras pessoas. Que é realmente fazer um trabalho de mudança interior, um trabalho de projeção de um novo futuro que todos queremos viver e a partir daí começarmos a dar passos sustentáveis e que respeitem, não só a nós mesmos, mas respeitem também os outros. Então, tudo o que são discussões, tudo o que são conflitos inúteis, fúteis, que não fazem sentido nenhum, eu acho que têm que ser colocados de lado. Temos que aprender a amar, temos que aprender a perdoar, temos que aprender a abraçar as outras pessoas. Temos que ser mais compreensivos, mais inclusivos, respeitar as opiniões diferentes das nossas, as opções de vida diferentes das nossas, eu penso que realmente a vida está-nos a trazer aqui uma enorme oportunidade. E pensando precisamente nisso e fazendo a parte que me toca, através do meu trabalho, obviamente, eu vou tomar aqui uma decisão muito importante que é baseada em duas medidas. Primeira medida, desde o início de 2020 eu tenho restringido os meus atendimentos de mentoria privados, ou seja, eu estou a atender poucas pessoas por semana e a partir de agora, dentro das minhas possibilidades humanas, eu vou poder expandir a minha agenda, ou seja, atender mais pessoas, porque eu acredito que as pessoas precisam realmente de uma orientação emocional, intelectual e espiritual nesta fase. Então eu vou fazer a minha parte. Portanto, eu vou abrir a minha agenda de mentoria a mais atendimentos e, dessa forma, contribuir no acompanhamento deste processo de evolução, nesta expansão de consciência de todos aqueles que estiverem interessados. E vou também tomar aqui uma medida. Até novo anúncio, ou seja, por prazo indeterminado, eu vou colocar os meus 3 cursos online, o Ser Feliz é Possível, o Sem Limites e a Matriz de Sucesso com 30% de desconto. Isto como uma forma de contribuir também neste vosso processo de expansão, no processo de expansão de todos. Então, para já, não existe data para que esta promoção seja terminada, até pelo menos nós ultrapassarmos esta etapa da nossa vida, da nossa existência, todos os meus cursos estarão com 30%. E também, tal como eu anunciei nas redes sociais a semana passada, a partir de agora, todos aqueles que estão no Brasil e que querem ter acesso aos meus treinamentos, poderão fazê-lo investindo em até 6 vezes no cartão de crédito. Ou seja, há aqui uma possibilidade de vocês conseguirem realmente investir neste processo de expansão de consciência, dividido ou parcelado em 6 vezes. Então, meus amigos, eu acho que este é um marco diferente aqui no canal e talvez os próximos conteúdos nas próximas semanas sejam mais dirigidos a esta questão da gestão emocional, esta questão da entreajuda, esta questão da expansão de consciência. Mas eu acho que precisava de fazer este vídeo para nós realmente fazermos aqui um ponto de situação e percebermos que apesar do grande problema que temos à nossa frente, nós temos também aqui uma grande oportunidade. A oportunidade de sermos melhores, de sermos mais ricos, mas num sentido diferente daquilo que nós imaginávamos até hoje. Então, cabe a cada um de nós aceitar esta transição, alterar a sua postura, viver de uma forma mais harmoniosa, com mais amor, com mais inclusão e a partir daí nós conseguimos criar um futuro muito melhor. Então, relembro que estarei com os meus atendimentos de mentoria abertos a mais clientes e também que os meus 3 cursos online estarão com 30% de desconto por prazo indeterminado. Eu vou deixar aqui os links tanto do programa de mentoria como dos meus cursos caso vocês tenham interesse e portanto tudo farei do meu lado e estarei aqui sempre para vos dar o apoio diariamente nas redes sociais para vos trazer aqui vídeos de reflexão, vídeos que vos auxiliarão a passar esta etapa, esta etapa tão desafiadora nas nossas vidas, nas nossas existências e a única coisa que eu vos digo é respeitem os outros, tenham uma postura de civismo, ajudem as autoridades a combater esta propagação deste vírus, todos unidos e mais do que nunca todos unidos nós podemos superar este desafio e podemos realmente sair daqui muito mais fortificados e a viver de uma forma muito mais intensa. Então meus amigos, fico por aqui esta semana, fiquem à vontade para partilharem tudo aquilo que quiserem, as vossas reflexões sobre tudo o que está a acontecer aqui nos comentários e não se esqueçam, se costumam acompanhar os meus vídeos, deixem a sua curtida e deixem também o vosso comentário, partilhem este vídeo com o máximo número de pessoas para que mais possam ter esta noção de que nós estamos aqui num processo diferente de expansão de consciência e que há aqui uma oportunidade e aqui uma lição a aprender e se ainda não faz parte da minha comunidade convido a fazê-lo parte, inscreva-se, ative o sino das notificações para receber os novos avisos de vídeos que eu vou publicando e convido também para se juntar às minhas redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram, um grupo exclusivo onde eu partilho conteúdo diferenciado e que realmente tem crescido dia após dia. Meus amigos, a minha imensa gratidão por todas as vossas palavras de apreço nas últimas semanas nas redes sociais, estamos juntos, estarei aqui sempre ao vosso lado e vamos conseguir combater este vírus, vamos conseguir ultrapassar este grande desafio e sair daqui muito mais fortificados. Então volto para a semana, espero que este conteúdo tenha agregado valor à sua vida, um forte abraço.